Música E aí, amarela do youtuber, aqui em Faldeeden, eu sou o vídeo aqui com mais um vídeo Eu não sei quem play aqui tá de fundo, porra ainda se tá em Falcode, alguma coisa assim Mas o que eu queria falar, que a gente deve tá ver assim no título Não sei se vocês vão prestar atenção no título, não sei se vocês vão querer ouvir sobre isso Mas quem não me conhece no Twitter Eu vivo falando sobre Assassin's Creed Eu sou fanzaço da série Eu até tô trabalhando com desenhista Pra eu trazer uma arte nova Pro canal assim, porque como vocês sabem Eu gosto de variar, e eu joguei Assassin's Creed todos, todos Esses dias eu fechei o 4 E bom, eu tô pretendendo trazer uma série De Assassin's Creed De análise, de tipo, contar a história Pra vocês, então você que não se interessa Ou jogou e não conhece a história, vai ser bom pra vocês Se vocês quiserem, deixem nos comentários Obviamente, eu vou fazer o que vocês Acharem, assim, que É interessante, eu acho muito interessante Vai ser bem editado, etc, roteirizado Uma coisa diferente no canal Mas que eu queria falar aqui pra vocês, que eu durou puta hype Saiu uma sneak peek Do Assassin's Creed Unit, é o Assassin's Creed Que vai ser exclusivo Pra Xbox One e PS4 E vai lançar outro Assassin's Creed Exclusivo pra PS3 e Xbox 360 Então vão ser dois Um exclusivo pra nova geração, que deve estar com aqueles Puta gráficos, velho Eu só imagino, cara Eu só imagino Só na Next Gen Na atual agora, no caso Vai ser muito foda E é um vídeo de análise Eu quero dar minha opinião a vocês O que eu achei do trailer O trailer vai se passar na... O trailer, o jogo vai se passar na França Na época da Revolução Francesa Não sei se vai ter aqueles fast travels Que você vai pra Inglaterra, etc Não é muito de costume você sair da cidade Que nem... Você não saia dos Estados Unidos no Assassin's Creed 3 E você não saia da Itália Eu tenho quase certeza que eu não saia da Itália No Assassin's Creed Brotherhood E no Assassin's Creed 2 Então, provavelmente seja só na França Mas seria muito bom Se você passasse por outras cidades Cidades... Ou até mesmo se você fosse pra Londres Alguma missão exclusiva, sem dizer Ou alguma DLC Como vocês já sabem que Todo mundo hoje em dia Na indústria de games Pensa em lançar o jogo Já pensa nas DLCs enquanto lança o jogo Até mesmo antes A gente vai fazer esse jogo com tal DLC Fazendo assim, Assassin's Creed unit Você vai controlar um mestre assassino Não mais um assassino só Então ele vai ter os próprios assassinos Foi revelado via... De novo, de novo Assassin's Creed foi vazado, assim dizer Via um avião Então o cara tava lá no avião E encontrou um developer do jogo E o developer contou as coisas pra ele Essa acho que é a segunda vez Ou terceira vez que isso acontece Então Ubisoft, para de viajar de avião Cara, começa a viajar de trem Sério Estão precisando Porque... Bom, mas o que foi revelado É que um novo mestre assassino Ele vai ter... Como era no Brotherhood Você vai poder controlar Seus próprios assassinos Recrutar De jogar eles pra missões Você vai ter... Acho que você vai ter uma própria Minicidade, assim dizer Peraí que eu recebi um Twitch Agora vou ignorar completamente Eu acho que você pode ter uma cidade É... Sua própria cidade Você vai evoluindo ela Comprando mais lojas Pra gerar renda pra você Eu acho isso muito interessante E os jogos que passam na Revolução Francesa É um dos cenários que eu quero Eu queria ver um Assassin's Creed Na Revolução Industrial No Império Romano E... Eu acho que no Egito Seria também muito interessante Mas eu acho que eles não fariam Na Rússia também É um cenário que eu acho muito foda E já tem um assassino Tem um Nicolai Que você pode controlar ele Porque ele já tem uma história desenvolvida Mas a minha opinião É que o jogo Pelo menos até agora Eles falaram que todas as cinematics Que eles fizeram Foram in-game Não CG Não é algo feito pelo computador Foi feito in-game Eu acho que tá muito incrível E... Eu... Eu sou fan, cara Eu sou fanboy de Assassin's Creed Não dá Eu vou curtir o jogo E quando eu lançar Eu vou trazer playthrough pra vocês Séries, dicas Tudo... Multiplayer E se vocês quiserem mais vídeos de Assassin's Creed Opiniões E se vocês quiserem esse vídeo de análise Deixem nos comentários E eu vou deixar o trailer na descrição Pra vocês verem Porque eu não posso reupar Ele aqui pro meu canal Mas... Chequem aí Eu vou ficando por aqui Eu sou o Daniel Se vocês gostam de Assassin's Creed Querem vídeos de Assassin's Creed no canal Deixem nos comentários Valeu Falou, galera Até a próxima E... Fui! Vejam o trailer Vejam Tchau Tchau